E você, na toda hora, tem vontade de viver O que eu posso ator, é dividido, ouça bem o meu pedido Eu sou junto por você, que não, vem lá Te amo, volte amor, volte amor Vote amor, volte amor, volte amor Vote amor, volte amor, volte amor Vote amor